Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós dois eu lutei Eu evolsei contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo e vou até o fim dos tempos Pra tocar no seu coração Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem, eu me dediquei, por nós dois eu lutei Eu evolsei contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, eu te amo e vou até o fim dos tempos Eu vou até o fim dos tempos Pra tocar no seu coração Por fim dos tempos Feita em mim, finge que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Melhor não é porque eu te odeio, que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Olha só balada, só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada E só faz isso pra me provocar Noite passada, saiu com tuas amigos, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Faleci em mim, deito em mim, finge que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Melhor não é porque eu te odeio, que eu não posso mais beijar tua boca Faleci em mim, deito em mim, finge que você tava louco, mente pra mim Foz de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Melhor não é porque eu te odeio, que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Parece a balada, só bebida e revoada, não quer mais a minha pegada E só faz isso pra me provocar Noite passada saiu com tuas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai, senta de mim, peito em mim, filho Você tava louco, mexe pra mim, foge de mim A gente jura que não conta, desce a nossa jeito Não é porque eu te odeio, eu não posso me beijar sua boca Vai, senta de mim, peito em mim, filho Você tava louco, mexe pra mim, foge de mim A gente jura que não conta, desce a nossa jeito Não é porque eu te odeio, eu não posso me beijar sua boca Chama na pressão, chama na pressão, vai Essa é pra tocar no chuparidão Agora ficou bom, hein? Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barrasco E até ontem à noite, fizendo amor na rede Só tinha o armador e as paredes Estamos juntando agora, estamos comprando tudo Fogão e geladeira E uma cama que eu comprei na OLX Eu tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orgobom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orgobom Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim me chamou Pra alugar um barrasco E até ontem à noite Fizendo amor na rede Só tinha um armador e as paredes Tamo juntando agora Tamo comprando tudo Fugão, geladeira E uma cama que eu comprei Na OLX Eu tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da Orto Bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor Sucesso A gente acorda, a gente grava A gente faz ao vivo No seu coração Ao vivo Eu já não sei mais o que faço com o meu coração Já não tem mais o controle da situação Todos os caminhos que eu sigo me levam a você Se quanto mais tento fugir Se quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já que foi razão que o corpo atrás Eu já não sigo meu sentido medo de sofrer Se eu me entregar Se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Tento desistir e ela disse que não Meu coração apaixonado Atormentado em dores No curento e no ouvido dos amores Eu espero que essa paixão nunca me deixe mal Se eu quero te amar Eu também ser amado Desejo seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus vai embora Se não há Deus Já vou A tocar no seu coração E no seu paredão Eu já não sei mais o que faço com meu coração Já não tem mais o controle da situação Todos os caminhos que eu sigo me levam a você Se quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito já que foi razão que o corpo atrás Eu já não sigo meu sentido medo de sofrer Se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu tento desistir e ela disse que não Meu coração apaixonado atormentado em dores No curento e no ouvido dos amores Eu espero que essa paixão nunca me deixe mal Se eu quero te amar Eu também ser amado Desejo seu amor e não ser escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus Vai ter um coração apaixonado em dores No curento e no ouvido dos amores Eu espero que essa paixão nunca me deixe mal Se eu quero te amar E também ser amado Desejo seu amor e não te escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há deus, vai embora Chama na pressão Chama na pressão, hein Essa é a expressão do parceiro Alô, vai, salão de colé Chama, vai Chama na pressão Chama na pressão O sonho acabou Temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava, eu te desprezava Só depois que perde é que a gente dá valor Sempre fui fiel, não deu pra segurar A Yara me perdou, prometeu vou mudar Ela se foi embora, agora eu fiquei só Escuta o que eu vou te dizer Te amo, te amo Eu não sei viver sem ter você Te amo, te amo Não sei viver sem ter você Essa é stringer, hein Essa galera chama na pressão O sonho acabou Temos que tentar reatar o nosso amor Te amo, te amo Não sei viver sem ter você Te amo, te amo Não sei viver sem ter você Eu 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 não sei viver sem ter você Pra tocar o seu paredão, o seu paredão Ô suíguem, vem comigo, vem Heitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Heitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Tome chote, hein Pra tocar, pra tocar Pra onde o seu paredão Heitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Heitor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Vai tocar no seu coração, viu? Eu fecho os olhos, tiro a roupa E só sua boca Tenho mel e me acalma Os meus desejos e me levam até o céu O surreal e bom demais E pena que toda vez a gente faz amor E eu me sinto mal E você já tem alguém E você já tem alguém E acha normal Que a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu desejo é imortal Pra tocar no seu coração Eu fecho os olhos, tiro a roupa E só sua boca Tenho mel e me acalma Os meus desejos e me levam até o céu E o surreal e bom demais E pena que toda vez E pena que toda vez a gente faz amor E eu me sinto mal E você já tem alguém E acha normal E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal 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 Mas eu quero de novo Eu desejo é imortal Oh, paixão demais Chega no sucesso Pra tocar no seu coração No seu coração E no seu paredão E no seu paredão Oh, paixão, hein? Pra tocar no seu coração, hein? Era que eu te dê lá, braço Sem o seu amor Eu não me acostumei Não sabe o quanto a falta eu sinto de você O tempo não passou O dia virou meio Não sabe o que eu faria pra estar aqui Rodaria o mundo só pra te encontrar Eu daria tudo pra você voltar Porque não volte, amor Eu quero você Meu coração ainda guarda o seu lugar E já não faz sentido E já não faz sentido Viver sem seu amor Viver longe de você Pra mim é ruim Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu ai Meu coração ainda guarda o seu lugar E já não paro Tchau, tchau. Vem comigo vai, pra tocar, pra tocar, seu paredado. Eu nunca pensei que esse amor, esse amor, ficasse tão forte assim. Da forma que começou, pensou, fiquei surpresa sim. Mas foi o seu jeito, que tornou perfeito, o momento certo pra gente se amar. Tei do paraíso, esse ser tão lindo, e na minha vida você foi pousar. Por boleta azul, me fez voltar a sonhar. Por boleta azul, me fez voltar a sonhar. Devolveu pra mim, meu sorriso, borboleta azul. Vou carregar essa paixão de norte ao sul. Vou carregar essa paixão de norte ao sul.